E como é que você vai dizer para um time que chega nessa situação, nessa altura do campeonato, que ele não disputa o título? É óbvio que ele disputa. Agora, eu estou muito surpreso. Se o Fortaleza for campeão, eu vou ficar muito surpreso. Porque a regra é que os melhores elencos, os mais poderosos, são os times que ganham os pontos corridos. Fortaleza, por mais organizado que seja, não está entre os melhores elencos do Brasil. Eu acho assim, André. Mas está entre os melhores trabalhos do Brasil, seguramente. Mas que essa métrica... Se não for o melhor. Se não for o melhor. Essa métrica muda um pouco a partir do momento que você ter o melhor elenco, mas você não administrar esse melhor elenco, ou te coloca na bala completa? O Fortaleza não era nem cotado para ficar entre os cinco primeiros do Brasileiro. Não era cotado nem para ser campeão do Brasileiro. Quem diria que o Fortaleza ia brigar pelo título Brasileiro? Parece que tem alguns comentários que não estão acreditando no feito do Fortaleza. Olha a sequência. Engatou cinco vitórias. Só resultados positivos. E um time bem organizado. O Boivota está fazendo um trabalho espetacular. E merece atenção esse time do Fortaleza. E confira o debate e créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Estamos de volta com o Seleção para seguir falando do Campeonato Brasileiro. E o assunto agora é o Fortaleza. A gente vai agora à capital do Ceará conversar com a Beatriz Carvalho sobre a equipe que engatou cinco vitórias seguidas no Campeonato. Beatriz, boa tarde. Bem-vinda ao Seleção. Boa tarde, Rizeque. Boa tarde, Ana. Também, Maestro Júnior. Também, Paulo Nunes. Todo mundo ligado no Seleção. Fortaleza vive um grande momento no Brasileirão e também nas competições internacionais. Como você bem lembrou, conseguiu uma sequência de cinco vitórias. E se a gente analisar no todo, não perde a oito jogos. Vai somando resultados positivos. E teve apenas um empate aí nessa sequência. Então, é um time que, apesar de ter uma folha salarial, que não tem um super investimento como outros que a gente consegue ver nesse Campeonato Brasileiro, vai entregando ótimos resultados e brigando pelo título nessa temporada. Contra o Bragantino, a gente viu o Fortaleza que acabou chegando ao empate em certo momento, mas que não negociou esse empate. Foi em busca da vitória a todo momento. O Voivoda seguiu colocando o time para frente, atacando. E conseguiu um gol de jogadores que saíram do banco de reservas. O Breno Lopes, que começou, inclusive, no banco de reservas, conseguiu balançar as redes e trazer mais uma vitória para o Fortaleza. Isso mostra a força desse elenco que, mesmo passando por muitas mudanças, consegue manter a competitividade. Que vale lembrar também que o Fortaleza entrou em campo na semana passada, no meio da semana, na quarta-feira, pela Sul-Americana, lá na Argentina. Jogou no final de semana pelo Brasileirão. E, entre um jogo e outro, o Voivoda mudou 60% do time de linha que estava ali entre os titulares. E, como a Ana Thaís bem lembrou no início do programa, ele já usou 33 jogadores do elenco. Isso acaba sendo um ponto-chave do Fortaleza de 2024, que muda bastante de um jogo para outro, mas mantém o padrão. Se a gente analisar o time que iniciou a temporada, por exemplo, muitos jogadores já saíram. A gente teve mudanças, inclusive, no ataque. Jogadores que acabavam entregando gols, como o Thiago Galhardo saiu. Mas o Renato Kaiser chegou e também está entregando bastante. E a gente mostra, realmente, a força desse trabalho do Voivoda, que modifica bastante, mas mantém o padrão e a qualidade. Isso acaba sendo muito importante. Vale lembrar, Rizek e todo mundo da mesa, que o Fortaleza é, ano após ano, um dos times que mais entra em campo no brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Ele joga no início do ano. Campeonato Cearense, tem Copa do Nordeste também, Copa do Brasil, há alguns anos vem marcando presença em competições internacionais, tem os jogos da Série A, tem a questão da logística, que é muito difícil para os times do Nordeste. Tudo isso, em certos momentos da temporada, dos outros anos, foi bastante difícil para o Fortaleza, porque sofria muito com lesão de jogadores. Essa questão de ter um elenco principal e, quando trocava para a reserva, não conseguia ter esse equilíbrio, mas com a solidificação do trabalho do Voivoda, que já está no time há muito tempo, há quatro temporadas, ele conseguiu encontrar um meio termo ali, conseguiu encontrar esse equilíbrio para conseguir buscar os resultados, mesmo modificando bastante o Fortaleza. E como a gente está vendo aí o gol do Pochettino, e falando, como eu estou destacando essa questão do elenco em si, nesses últimos jogos a gente teve a ausência do Lucero, que é um jogador muito importante do Fortaleza, ele é o artilheiro do time com 22 gols na temporada, mas mesmo sem ele em campo, que se recupera de lesão, o time não perdeu e continua fazendo gols, continua somando vitórias, conseguiu isso com o Renato Kaiser, com o Pochettino, com o Iago Pikachu, então todo mundo vai dando resposta e o Fortaleza acaba não dependendo apenas de um protagonista, e sim, o time todo vai funcionando coletivamente, esse coletivo acaba, claro, evidenciando o individual também, todo mundo vai funcionando muito bem. Tudo isso, claro, passa pelas mãos do Voivoda, que é um grande técnico, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro atualmente, que consegue responder às críticas, consegue chamar a responsabilidade para ele e dar resposta quando necessário. A gente viu isso em 2022, quando o Fortaleza terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e conseguiu, feito inédito, de conseguir até vaga para Libertadores no segundo turno. Então, a diretoria dá muita firmeza a esse trabalho do Voivoda e ele vai entregando. Vale lembrar que, inclusive, nessa temporada, Fortaleza, na Série A, sofreu uma goleada de 4x0 contra o Cuiabá e, naquele momento, muitos torcedores, pessoas ligadas ao Fortaleza, questionaram o trabalho do Voivoda, questionaram, quiseram a cabeça dele nesse momento também, mas a diretoria bancou mais uma vez e ele permaneceu e conseguiu uma sequência de vitórias e esse desempenho maravilhoso do Fortaleza no Brasileirão. Então, é uma junção de fatores, diretoria, trabalho Voivoda, um elenco muito capacitado, muito equilibrado, que ele também colocou o dedo ali para buscar jogadores que desempenhassem em diversas funções e que pudessem fazer as trocas sem perder potencial, sem perder qualidade. Por isso que a gente tem o Fortaleza, que não tem time titular, mas que varia bastante. E um time que briga, sim, pelo título, briga forte por esse título, quer conquistar. O Voivoda já falou que quer buscar muito a Sul-Americana, quer chegar mais uma vez no final, mas reconhece a importância da Série A, de brigar por coisas maiores, também para o calendário, para investimento, para tudo. Então, é uma das prioridades do Fortaleza, principalmente nesse momento que está indo tão bem. O Rizek, rapidamente sobre o Fortaleza, alguns dados. Acho que tem três times muito legais de acompanhar no Campeonato Brasileiro, Só três? Para mim, pelo menos. Por motivos distintos. O Botafogo, que é um time muito intenso. O Fortaleza e o Juventude. O Juventude é um time muito comprometido com o campeonato. Ah, não é um time que tem maior investimento, trocou de técnico três vezes na temporada, mas é um time extremamente comprometido. Tanto que faz bons resultados jogando em casa e incomoda jogando fora. Incomodou jogando contra o Corinthians, com dois a menos. Agora, nessa última rodada, contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time muito comprometido com o campeonato. E eu acho que isso vale muito a pena de se observar, né? Porque a gente olha sempre os dois polos da tabela, né? Quem está lá na ponta, que está fazendo tudo certo. E quem está na zona de rebaixamento, fazendo tudo errado. Mas na zona intermediária, tem muita gente boa fazendo coisas boas, né? O Juventude é um desses times. E o Fortaleza, que é o brigando pela liderança, passou uma rodada líder. É o primeiro time do Brasileirão dos Pontos Corridos do Nordeste a liderar uma rodada do campeonato no segundo turno. Embora não tenha terminado uma rodada na liderança. Pois é, mas assim, é muito grandioso, porque acho que são sete temporadas do Fortaleza na Série A. Seis ou sete temporadas do Fortaleza na Série A. E se você for olhar o caminho do Fortaleza, temporada por temporada, o time sempre figurou ali para brigar entre os dez. É o décimo, é o oitavo, é o quarto colocado. Minha conta é a sexta. Então é isso. É o quarto colocado. Teve um campeonato de 2022 que estava entendendo como é que funcionava disputar três competições ao mesmo tempo. Passou muito tempo na zona de rebaixamento e mesmo assim foi buscar uma vaga na Libertadores na virada de turno. Então tem muita coisa legal acontecendo e eu acho que passa muito, claro, pela gestão. É uma gestão muito correta, muito segura do que faz. E passa muito pelo trabalho do Voivoda, que está há várias temporadas no clube. Mas eu acho que a forma como ele implementou o pensamento dele para os jogadores que se apresentam por lá. A Thaís até me mandou, né? A Thaís lá do Ceará me mandou alguns dados sobre o Fortaleza. E um ponto me chamou a atenção, que foi uma entrevista do Voivoda, que ele fala sobre a questão psicológica. Que ele já conseguiu levar a metodologia de trabalho dele para os jogadores, para os mais velhos de casa. E quem vai chegando, como o Breno Lopes que chegou agora, o Renato Kaiser que foi chegando, os jogadores que vão chegando rapidamente já se adaptam ao sistema de trabalho. Então quando ele precisa mudar o time, ele usou 33 jogadores, 27 só no campeonato da Série A, só no Brasileirão. Todos entram mais ou menos com a mesma linha de pensamento, atuando de outras formas, mas na mesma linha de pensamento. Então assim, não é à toa quando a gente fala da manutenção de trabalho de treinadores, mas também aproveitar esse trabalho, essa manutenção, para conseguir essa influência tão grande como o Voivoda tem. E ele teve proposta para ir para o Corinthians, né? E perdeu, para mim, o que foi o melhor jogador do time no ano passado, que foi o Alexandre indo para o Bahia. Agora, vou mostrar a sequência impressionante de oito vitórias e um empate. Dos últimos 30 pontos, são 27 pontos. Dos últimos 30 disputados, eu acho que são 27 ou 25 pontos. Ó, são oito vitórias e um empate, então você está pegando aí 25 pontos em 27 possíveis. Dá uma olhada nessa sequência aqui. Ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo fora de casa, derrotou o Vitória em casa, derrotou o Atlético-Guaniense em casa, aí empatou com o Criciúma fora, derrotou o São Paulo em casa. É o único time que está invicto em casa, em todo o campeonato, é o Fortaleza. Aí derrota o Cruzeiro fora, que é algo dificílimo. Derrota o Criciúma em casa. Foi quando o Criciúma, né? É. Quando o Cruzeiro. Derrota o Bragantino fora. Essa é a sequência que coloca o Fortaleza hoje como líder por pontos perdidos. Ele nunca terminou uma rodada na liderança, ele tem jogo a menos. A gente pode plugar a classificação do Brasileiro, ele é o líder por pontos perdidos. E como é que você vai dizer para um time que chega nessa situação, nessa altura do campeonato, que ele não disputa o título? É óbvio que ele disputa. Agora, eu estou muito surpreso. Se o Fortaleza for campeão, eu vou ficar muito surpreso. Porque a regra é que os melhores elencos, os mais poderosos, são os times que ganham os pontos corridos. O Fortaleza, por mais organizado que seja, não está entre os melhores elencos do Brasil. Eu só acho assim, André. Mas está entre os melhores trabalhos do Brasil, seguramente. Eu acho que essa métrica... Se não for o melhor. É isso aí. Se não for o melhor. Esse é o seu ponto. É o trabalho. Essa métrica muda um pouco. A partir do momento que você ter o melhor elenco, mas você não administrar esse melhor elenco, o que você coloca na vala comum. O melhor trabalho do Fortaleza faz equilibrar com os melhores elencos. Eu só acho que precisa de um ponto. Eu acho que o Ivoto também trabalha muito em relação a isso. Coisa que o Caixinha falou muito a respeito do Bragantino nessa temporada já e na temporada passada. Que é essa mudança de chave. Que agora, no momento que você precisa vencer, que você precisa manter esse ritmo em jogos importantes. Em jogos que você tem que se colocar como um time que vai buscar mesmo ser campeão. Protagonista. E aí você depende dos jogadores, dessa pressão, dessa parte psicológica, dessa parte mental. Virar essa chavinha também é necessário que o treinador esteja apto para isso. Eu acho que o que prevalece, como eu já falei anteriormente, é o futebol coletivo e solidário. Você não tem uma grande estrela em que ele tem que apostar aquilo ali. O jogo coletivo sai um, entra o outro. A mentalidade, ela continua. E ali, falar uma coisa a respeito do ex-presidente, o ex-presidente, o senhor Marcelo. Que fez, criando uma estrutura que era um problema todo da logística. Hoje, ele já falou isso. Tem um avião fretado para exatamente minimizar um pouco toda essa perda de tempo que tinha, de recuperação de tudo isso em campeonatos passados, que teve uma influência, inclusive, no comportamento da equipe. Joga nessa semana sul-americana, já está fora da Copa do Brasil e faz essa campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Me despeço da Beatriz aqui para seguir falando de Campeonato Brasileiro. Beijo para você, Beatriz. Até a próxima aqui no Seleção. Abraço, boa semana para você. O que o André Isaac falou é bem interessante. O investimento do Fortaleza foi abaixo de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. Está ali dividindo a liderança com o Botafogo. É para tirar o chapéu para o Fortaleza. Parabéns a todo o elenco e a comissão técnica que está fazendo o trabalho. Excelente a torcida pegando junto com o time. Isso é um trabalho louvável. Até hoje, nesse sistema de pontos corridos, nenhum time nordestino conseguiu chegar o feito do Fortaleza. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.